Teu amor é incrível, firme e constante Como uma rocha, sob os meus pés Ele me sustenta, isso é um mistério Quando estou cercado, Ele me conduz Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar Teu amor surpreende, cresce de repente Alegria imensa, sempre a mim cheio Sempre que te vejo, brilha a tua bondade Nasce um novo canto, dentro do meu ser Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar Teu amor é incrível, firme e constante Como uma rocha, sob os meus pés Ele me sustenta, isso é um mistério Quando estou cercado, Ele me conduz Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, teu amor me faz cantar Aleluia, 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 teu amor me faz cantar Aleluia, 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 teu amor me faz cantar Aleluia, 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 teu amor me faz cantar Me faz cantar Me faz cantar